contra o meio ambiente. E olha só, a formação do preço de um produto passa por vários itens e a energia elétrica é bem importante nessa hora. Mas um levantamento foi feito pelo Senai Goiás e mostra que muitas indústrias têm dificuldade na hora de fazer esse cálculo. Em meio à alta das tarifas energéticas de 40% no período de um ano e a falta de informação das empresas em entender os gastos de energia em sua produção acabam pesando ainda mais no bolso dos empresários. De acordo com pesquisa feita pelo Senai e o IEL Goiás, com 100 indústrias goianas de grande e médio porte, 75% não sabem dizer qual o impacto da energia em sua produção. Em algumas empresas de gás industrial, por exemplo, o gasto com energia chega a 50% do custo do produto. Na busca por soluções, muitas empresas têm buscado consultorias especializadas a desenvolver programas de eficiência energética, serviço oferecido pelo Instituto Senai de Tecnologia. A primeira coisa que a empresa reclama é a tarifa, que vem aumentando muito nesses últimos anos. Mas a empresa tem que ver que ela, às vezes, não tem uma gestão adequada da energia. As empresas, às vezes, não sabem o quanto que gasta, qual que é o consumo para produzir o seu produto. Então, essa é uma dificuldade que o Senai está aí para suprir essa demanda, tentar implementar mais um sistema de gestão nas indústrias. Os programas de eficiência energética podem trazer uma economia de 12% a 30% na fatura para as empresas, dependendo do seu porte e nível tecnológico. E esse retorno pode ser sentido entre 6 a 10 meses, se alguma mudança na iluminação ou nos motores for necessária. Ou então, de 10 a 20 meses, se houver alguma mudança nos sistemas ou nos equipamentos. A procura de consultorias para aprimorar a gestão de energia elétrica tem crescido em Goiás. No Senai, entre outubro e dezembro de 2015, foram mais de 30 empresas a buscar o serviço. Outra demanda tem sido o interesse por implantação de formas energéticas alternativas, como a energia solar e a biomassa. Nós temos muita procura nessa área, especialmente na área de energia solar fotovoltaica. Os empresários procuram uma medida alternativa para tentar aliviar os custos de geração, os custos que eles têm com energia. Segundo o especialista, a dica para uma boa gestão de energia é uma administração eficiente da fatura, de maneira a equilibrar a demanda contratada com o consumo e eliminar desperdícios. Coisa simples, por exemplo, a rotina mesmo de trabalho dos próprios colaboradores, funcionários. Você sabendo, ou estudando, ou mapeando o processo, as ações dos colaboradores, você já consegue reduzir alguma coisa em termos de energia elétrica.